Ser recebido assim depois de um dia de trabalho é bom demais, né? Essa empolgação saudável é legal. O que não pode rolar é falta de controle com o seu cão. Sei lá, pode te ir no colo da visita. Ele não respeita nenhum tipo de comando. Se o seu cachorro tá com algum problema de comportamento, entre em contato com a gente no quadro Meu Amigo Pet. A cada semana, o nosso especialista em comportamento canino, Macaes Felipe, encara o desafio de ajudar os cães e seus donos. O Super Amigo Pet pode resolver esse probleminha aí na sua casa. facebook.com barra programa Câmera Mais ou 3 2 1 9 90 0 0. E-mail cameramais arroba sic tv.com.br